São Paulo é uma das maiores cidades da América Latina e conta com o maior programa de estágio do país. Criado em 1976, o programa de estágio da Prefeitura de São Paulo, coordenado pela Secretaria Municipal de Gestão, contribui para a formação de profissionais experientes e qualificados para o mercado de trabalho. São estudantes do ensino médio, ensino superior e cursos técnicos. Mais de 10 mil estagiários atuam nos principais órgãos da administração direta, em áreas como Direito, Engenharia, Esportes, Comunicação, Pedagogia, Administração, Psicologia, entre outras, sempre sob a orientação de profissionais altamente qualificados, que dão suporte nas diversas atividades desenvolvidas. A integração realizada durante o estágio promove o networking. Diversidade, inclusão, oportunidade, inovação e crescimento são pontos que merecem destaque no programa de estágio. Mais de 80% dos estagiários que atuam na Prefeitura são mulheres e 30% jovens afrodescendentes, segundo dados do Centro de Integração Empresa-Escola, o CEE. A Bolsa Auxílio, paga pela Prefeitura, para os jovens se manterem durante o período de estudos, contribui no sustento da família, em muitos casos, sendo a principal fonte de renda. O programa de estágio não é somente um instrumento de colocação dos jovens no mercado, mas um potencial descobridor de talentos. Buscando propostas que possam contribuir para uma cidade melhor, a Prefeitura, em parceria com o CEE, lançou em 2010 o Prêmio Melhores Práticas de Estágio. O prêmio proporciona aos estudantes elaborarem propostas de políticas públicas que possam ser implementadas nos órgãos, ampliando horizontes e conhecimento sobre o serviço público. Mais de 960 projetos já foram apresentados e muitos já fazem parte do cotidiano da administração. A busca ativa por novos candidatos a estágio é uma constante. A Feira de Estágios, idealizada pela Secretaria Municipal de Gestão, é uma ação que promove o ingresso de estudantes nas vagas de estágios disponíveis nos órgãos da Prefeitura. Em suas edições, mais de 6.500 estudantes visitaram a feira, onde puderam conversar com os órgãos da administração direta, conhecendo suas atividades e se cadastrando para novas oportunidades. Desde 2019, por iniciativa do CEE, a Prefeitura de São Paulo vem conquistando prêmios, sendo reconhecido como o melhor programa para se estagiar. Reconhecimento e oportunidade Quer fazer parte desse time? Venha para o programa de estágio da Prefeitura de São Paulo. E aí Então,awn